Eu fiz alguma apostinha na Copa do Brasil hoje? Não, eu tô viciado em Age. Cara, sei lá se eu deveria jogar de chaco. Vamos ver o que rola aí. E lá vamos nós! Eu preciso baixar o driver do meu mouse, mano. Ainda não baixei depois que eu formatei o PC. Mid Robot. Mid Robot. Mid Robot. Caralho, mano. Mano, que LB pão, velho. Mano, sei lá, velho. Parece que o cara não sabe jogar logo. Eu tô muito louco, mano. O Ale Blanc é bem pão mesmo. Tipo, caralho. Eu fico olhando, tá ligado? Merda. Merda. Ainda bem que o cara trolou. Muito ruim, velho. Tem um escritinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. o jogo estranho velho eu não joguei tá hard no x2 até joguei mas eu não levei meu mouse teclado e eu dei uma trolada lá e você é louco jango de fio absurda cara tipo o meu mid não faz nada velho e aí 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 a zix tem muito mais farm que eu ver se vai entender não tem e aí e aí O LB tá off O cara tá, mano, passeando, papai Minha vontade era, tipo, digitar no chat Ah, joga safe, LB, seu boneco é late game Comentário bem tóxico mesmo, né? Mas não vai rolar, não É que o cara é cansadinho, ele é, hein? A pinga no que em mim? Caralho Nossa, ali onde minha câmera tá, mano? Ninguém me avisou O que é isso? Joguei mal, mas tá bom, o time jogou bem Foda, o cara ficou boladão Ficou forte Queria fazer um Gumbi, mas não vai rolar Puta Rolaram pra caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse cara me fumou Acho que eu mato os três caralho, prolei, vai tomar dive avisado o Fost Ah, deu merda, velho. Ah, sei lá. Infelizmente, não vai dar não. Mano, mas os caras tomam uns bagulho que eu não boto o pé, mano. É GG isso aí? Se eu não tomo aquele pick-off no drag, fica carregado. Ah, my bad, né? Eu era o cara afidado, eu tomei um pick-off. Tchau, tchau.